Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Mais um tutorial vídeo pra vocês E hoje, tá aqui ó, plaquinha AGP Tá bom? Aquelas plaquinhas que encaixam naquelas placas antigas AGP Vou mostrar uma pra vocês aqui verem Aqui ó, entrada AGP, tá vendo? Essa marrom aqui E essa placa de vídeo é uma placa de vídeo da GeForce, N-Lite Ela é composta por um capacitor eletrolítico Vocês podem ver aí, ó, marrom Tem entrada, veja, entrada pra TV Aqui tá dando a descrição dessa placa de vídeo aqui Olha aqui, é uma GeForce GFX, GF4, MX4000, tá vendo? 64 MB, DDR, TV e VGA Card Tá essa placa de vídeo no mercado livre, pessoal Ela tá custando em média aí Mais ou menos Uns 60, 70, 80 reais Tá bom? É uma plaquinha que consegue segurar o GTA Saunders GF4, Speed e outros jogos mais assim Bem mais leves Tá bom? Bom, é só isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? É uma especificação básica Mas é uma plaquinha de vídeo muito boa 32 bits E é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima Tchau